Gente, já é sete e meia da noite, eu enrolei, aí fiquei fazendo outras coisas, assim, na casa e tal, né, e aí separei, fora que eu também demorei duas horas e cinquenta e nove minutos pra achar aqui um produto, meu Deus, gente do céu, revirei todo o estoque, todo o estoque, tudo, olhei tudo, até onde eu sabia que não tava, e deu, juro por Deus. Depois tava no primeiro lugar que eu tinha olhado, que era o lugar certo, eu falei, nossa, não tá aqui, já vou falar pra vocês qual é, teve um pedido de quatro rolons desse aqui por algodão de Eudora, e eu fui lá direto na caixa que tem rolom desodorante, né, falei, meu Deus, não tá aqui, ai, onde que vai tá, olhei, daí todas as caixas de Eudora, tirei tudo, olhei em todos os lugares, tudo, tudo. Aí vou, sério, já tava desesperada, já olhei mais de uma vez alguns lugares, aí eu falei, não, mas lá não tava, já olhei, daí fui lá de novo, né, que era pra tá, tava, só que a inteligência aqui, tava assim na caixa, e eu só vi a tampa preta, e eu não sei porquê que eu achei que esse aqui fosse o do Malbec, sei lá, nem Malbec é qual, eu achei que era algum masculino, assim, pela tampinha que eu vi de cima, só assim na caixa. Gente, olha que erguinho, ai, a louca, louca, então tá. Mas vou mostrar pra vocês, então, os pedidos, não são muitos, não, tá, nesse final de semana tem bastante ali, mas não pagos, não sei como que vai ser amanhã, tem muitos, 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 muitos pedidos sendo feitos e não sendo pagos, e sendo, assim, volta pro estoque, depois de muito tempo, gente, a chope tá demorando isso, sabe que eu reparei numa compra que eu fiz, eu nunca faço isso, eu já contei pra vocês, mas eu esqueci de pagar o boleto, porque eu fiz a compra numa sexta, já de noite, falei, ai, segunda eu pago, e não lembrei, eu fui lembrar terça e não dá mais pra pagar, só que esse pedido que eu fiz, que o boleto já tava vencido e você não tem como pagar, ele foi assim, ele saiu de lá do meu a pagar, e o pedido foi cancelado depois de quase uma semana que o boleto tinha vencido, não tem lógica, gente, porque se a compra é por boleto, o boleto vence no próximo dia útil, eu não entendo porque que fica uma semana pra cancelar a compra de quem não paga no boleto, mas, né, tudo bem, só se a pessoa tem em conta, eu acho que é no Itaú, que é do boleto da Shopee, e lá dá pra pagar, não sei, se eu tentei pagar na caixa, não dá, boleto vencido, era pra dar, mas não dá, então não sei se tem essa possibilidade, é uma única possibilidade, então, se for o caso, mas ficou um tempão, então, assim, todo dia tem pedidos não pagos, voltando, mas é que o produto ficou preso lá um tempão, sabe, hoje, no momento, acho que tem uns 12 pedidos ali no boleto, não pagos, tem alguns que eu já sei que não vão ser pagos, que faz dias já que estão lá, mas só esperando rodar o prazo pra eles cancelarem e voltar pro store, e tem outros, né, foram feitos ontem, hoje, que pode ser que amanhã confirme, hein, é assim, gente, mesmo, tá? Deixa eu falar uma coisa antes de mostrar pra vocês aqui as vendas, eu não sei quando que vocês vão estar vendo esse vlog aqui, mas tô tentando postar mais rápido, tá, porque eu não tô gravando mais tanta coisa, assim, mostro pros produtos, só não tô mais gravando tanta coisa, nem os perfumes eu tô mostrando, porque é mais pra acelerar mesmo, tava tendo os vídeos muito longos, o pessoal reclamando, aí a gente desanima, sabe? Então, eu não estou conseguindo gravar os vídeos que eu gostaria e tal, igual hoje, me arrumei e tudo pra gravar o vídeo de Natura, eu falei, ah, eu já vou aproveitar e gravar outros vídeos, né, eu quero gravar vídeo de caixa, mostrando as caixas que eu chopei e tal, mas um monte de coisa, assim, não tô conseguindo, gente. Eu falei pra vocês que eu editei uns três vídeos hoje, tem mais um ali pra eu editar, e eu vi eu falando nos vídeos, ah, vou gravar o vídeo da revista, vou gravar o vídeo aqui da revista do Boticário, ah, vou gravar aqui a revista da Natura, gente, eu não gravei, tá, infelizmente, eu queria começar a gravar a revista, é um vídeo a mais aqui pro canal, um vídeo interessante, eu sei que tem muito acesso quem grava a revista, mas, assim, por enquanto eu não consegui, tá nos planos pra tentar, vamos ver, tá, se eu consigo incluir, mas, no Boticário, vou tentar, começou o ciclo, já gravar, né, no primeiro dia que eu receber a revista, me propor a fazer um videozinho, daí fica legal, tá, então vou tentar fazer isso a próxima vez, peço desculpa pra quem ouviu eu falar aí nos vídeos, ah, vou gravar, vou gravar, vou gravar, e eu não gravei, pra quem, às vezes, gosta, esperou, né, não sei se tem alguém que ouviu eu falando e achou legal, assim, que ia ter vídeo da revista, mas desculpa, gente, não deu, tá, não deu mesmo, mas, então, é isso, tá, gente, deixa eu mostrar aqui as vendas do dia, então, vamos lá, temos sete pedidos, tá, gente, ó, tem aqui hidratantes refil da Natura, todo dia, é o mesmo pedido, tá, tem aqui flor de lis, ameixa de flor de cerejeira, um de macadâmia e um de nosso pecai cacau, temos aqui um kit infantil do Dr. Botica, olha que legal, né, esse kit tem a colônia da poção da amizade, tem a colônia e uma caixa de sabonetes, com três unidades, eu que criei esse kitzinho, ah, criei não, né, gente, mas eu anunciei, assim, como kit, lá na Shopee, temos aqui, também, um kit do Luna Intenso, que tem o perfume, um sabonete e um creme de mãos, o creme de mãos, vem-se esse mês, gente, ele tem a validade 10 de 2021, eu escrevi lá no... Primeira coisa que tá lá na descrição dos produtos, espero que a pessoa tenha visto, tá, infelizmente já vai vencer agora, vou ver se eu mando um brindezinho, tava pensando em mandar um sabonete, alguma coisa, assim, junto, né, pra compensar um pouco o fato desse aqui já tá pra vencer, mas é isso. Temos aqui um outro pedido que tem, o hidratante do Crisca, esse aqui é do queima de estoque, mas eu vi que ele vem esse ano que vem, ó, março de 2022, aí tem duas miniaturas, tem um do meu primeiro humor e do caiaque feminino, olha que delicinha, esse aqui era o único que eu tinha, tá? Então esse acabou no estoque. Tem o pedido, que eu fiquei horas procurando, os rolões de Eudora, de pura algodão, gente do céu, então uma cliente pediu quatro deles, tem também um pedido aqui com dois, ó, que chegou, ô, ô, abri a Caixa, eu acho que ontem, hein, esses dias, hein, do Egeo Choque e um Egeo Dolce, dois antitranspirantes do Boticário, novíssimos no estoque, tem aqui um outro pedido de Eudora, olha que legal, fazia tempo que eu não vendia nada de Eudora, isso aí eu dou duas coisas aqui. Três batons, gente, daquele da Soul e Dramatizme, tá? Então, ela pediu um nude, um rosa e um vermelho, olha que legal, uma cor nude soft, a outra cor pink berry e a cor vermelho intenso. Muito legal esse pedido aqui, com três batonzinhos, esses batons são muito bons, olha, eles vencem só em 2025, eu lembro quando eu pedi, falei, nossa, que demora pra vender, que bom, né? Já dois deles aqui já acabaram em estoque, acho que dois ou três, tem outras cores, mas tá indo, e esse aqui não tem mais, né, mudou a embalagem e tudo, só um precinho bom que eu fiz lá, a hora que acabar, acabou também, né? Então, é isso, gente, os pedidos, vou, já imprimi as folhas, já separei as amostras, eu deixo lá no sofá, assim, as folhas junto com as amostrinhas em cima, e eu vou pegando, porque as caixas estão pra lá também, a hora que eu pego a caixa, eu já pego a ficha de cada um com as amostrinhas, que pra mim daí facilita, tá? Assim que eu faço. Deixa eu mostrar pra vocês, já que eu tô falando, né? Ó, gente, aí fica aqui, eu venho só separar as caixas ali, pego aqui a ficha correspondente, e levo lá pra montar junto, pra mim facilita. Gente, falei pra vocês que eu comprei bem mais barato, metade do valor, né, a fita adesiva, que lá chupido, que aqui na minha cidade, mas, gente, a qualidade é muito ruim, é muito ruim. Vou usar, comprei três rolos, mas, assim, é péssima, tá? Ó, a gente faz, ela, ela corta ali uns pedaços, olha aqui um pedacinho, tipo assim, a outra eu usei inteira, gente, nunca aconteceu isso, nunca. Ela é cheia de arzinho no meio, cola menos, é cheia, assim, ah, é, a qualidade é outra. Claro que a gente usa, eu não vou pagar um negócio premium, vamos dizer assim, sendo que a gente já, já tem tanto desconto, a gente já tem, já tem desconto, já dá desconto, a gente recebe tão pouco, assim, claro, eu não vou comprar o troço classe A, mas pra falar pra vocês, assim, é diferente, eu com o meu perfeccionismo, assim, eu tenho vontade de ir lá e comprar da mais cara, porque eu não suporto, gente, eu não suporto fazer, trabalhar com coisa desse tipo, sabe? Mas, né, como que eu falei pra vocês, não dá pra gente pagar pra trabalhar. Infelizmente, né, as coisas são assim. Talvez eu tente uma outra, né, eu não devia ter pagado o treino, eu não imaginei, gente, que tivesse tanta diferença, assim, sabe, dá pra ver aí, ó, essas coisas brancas, assim, é cheio de arzinho, ai, gente, é bem diferente, sério. Tá colando, tá, mano, e tem outra coisa que eu ia falar pra vocês, uma coisa que a gente nunca vai conseguir medir, é se tem 300 metros num negócio desse. Eu tenho quase certeza que não tem, gente, não sei, é pelo peso, né, que a gente vai saber, não sei, porque, assim, tá indo que tá, sabe? Não dá pra afirmar isso, mas, ó, olha aqui os mó acabamento, tá um pedaço da fita aqui pra fora. Aff, gente, que diferença, sério. Ah, não, péssima. Mas, né, vou usar todas, essas três, anotei o dia que eu comecei a usar essa, 28 do 9, já vi que não vai durar igual a outra, não. Oi, gente, agora é domingão, já super de noite, é 10 e meia da noite, terminei aqui as caixinhas, né, poucos. Sete pedidos, ó, tô até agora com o batom, batom da Avon, Power Stay, a gente come, a gente bebe, a gente fica com o batom. Ai, gente, agora ele lá, lavar o rosto e tudo, liguei a câmera pra falar pra vocês, né, hoje que eu me arrumei, passei uma maquiagenzinha, e tal, mas faz horas, né, que era pra gravar vários vídeos, gravei só um, que foi da abertura de caixa, ó, da Natura, e só, não gravei nada que eu pretendia gravar. Mas, então, gente, eu vou fazer assim, eu vou planejar certinho, eu vou colocar no papel, que tá muito assim, coisa na minha cabeça, sai, tem que gravar vídeo, aí eu vou me arrumar, e vou gravar vários vídeos, mas não tem assim, escrito, tem na minha cabeça, sabe, mas é diferente, se tiver uma listinha assim, eu vou tentar seguir aquela listinha, e gravar uns vídeos. Aí, tô terminando de editar um vídeo, até dei pause, eu queria só baixar o volume, mas meu computador deu um pau ali, que ele não tá, o botãozinho do volume não tá funcionando, tem que reiniciar o computador. Mas tô terminando de editar um vídeo, vou ver se eu ainda programo, enquanto eu vou me ajeitando ali pra deitar, salvando aqui, vou, né, vou me ajeitando assim, e... pra ir programar esse vídeo aí pra essa semana, tá? Domingão, espero que todos tenham tido uma boa semana, e que é semana em que se inicia também com muita saúde e paz. Beijo. Oi, gente, segundo agora já à noite, eu já tava empacotando aqui, ó, fiz até o primeiro e esqueci de mostrar. Esqueci de mostrar, então peguei aqui só pra ilustrar, tá, o que tem dentro dessa caixinha aqui, é um refil de macadâmia. Então já está pronto esse aqui. Aí os demais pedidos, tem quatro pedidos pra hoje, tá, gente? Tem um aqui com três kitzinhos com creme e com o sabonete de carambola e mandarina, mais dois creminhos, só os creminhos. Eu quase não tenho mais dessa linha, praticamente foi tudo. creminho não tem, assim, tem no kit pra desmanchar. Não, ainda tem alguns, mas assim, avulso não, tanto que esse aqui até desmanchei daquele kit, ó. Mas é o mesmo, dentro é igualzinho, o creme só tá escrito contra a cor aqui, né? É. Porque esse aqui tem os dois lados, ó, e esse aqui é um lado só, que esse aqui parte lá do kitzinho desmembrado, mas é a mesma coisa, é mesmo, tudo igual. Aí temos dois pedidos aqui, olha, gente, vendo pouco, assim, body splash do Boticário, mas ainda bem, né? Então teve dois pedidos aqui. Teve um pedido com o lançamento do Bendito Cacto, que tem um body splash e uma caixinha de sabonete com duas unidades, e outro pedido com dois body splashes. Um rosa e algodão, que foi meu último, e um de leite. Quando eu tiver em promoção, eu vou pegar um rosa e algodão só pra repor ali o estoque, acho, né? Então é isso, um lá já tá embalado, vou embalar esses três e partir o segundona hoje. Gente, terminei os quatro pedidos, aí agora apareceu um outro aqui, né, na hora que eu fui fechar o computador, aí já separei. Gente, um Exflor do Luar. Eu tava vendo, eu acho que esse aqui veio no meu kit início da Natura, gente, sério, veio no kit inicial da Natura, esse aqui. Pra vocês terem ideia. Se não veio no kit início, veio assim, não daqueles kits que eu comprei, que vinha coisa de nível, sabe? então eu nunca se impedi esse daqui veio num dos kits, ou kit início, ou kit prata, ouro, que foi só os que eu comprei, diamante eu não comprei, não tinha mais, né? Então, só que eu olhei a validade, 2023, pelo menos no meu anúncio, porque aqui eu não consigo enxergar, mas eu devo ter feito um esforço aí pra ver. Então, eu fiz bem barato, assim, porque esse aqui, gente, eu acho que é uma das coisas mais antigas que eu tenho no estoque. Então, eu fiz o anúncio, esse é a Explore do Luar, com um sabonetezinho aqui do Explore do Luar, que esse aqui eu tinha bastante, foi acabando, né? Que eu fui mandando muito de brinde uns tempos atrás, que esse aqui foi de... de empório. Ó, o sabonete vai vencer 5 de 2022, agora que eu tô vendo aqui. Mas, beleza. Partiu. é a Explore do Luar, tchauzinho, meu bem. Só uma observação, gente, com a luta eu consegui ver, tá? Ali embaixo, 11 de 2023, esse aqui que foi o que tava no meu anúncio lá no Shopee. Só que eu acho uma sacanagem, as marcas tinham que ser multadas, gente, sabe? É, cadê o... Defesa do Consumidor? As validades tem que ser visíveis, gente, não pode ser assim, não pode ser assim, dessa forma, não tem condição, tá? Tinha que ser aqui, ó, um produto assim, claro, que podia estar aqui, escrito em letra escura, grande, já que é importante a validade pro cliente, pro consumidor, tinha que estar visível, tá? cada vez eu vou falar isso, porque é um absurdo. Então, é isso, não reparem na minha unha, gente, porque eu pinguei o negócio preto lá no meu trabalho, uma tinta, e não sai por nada, eu não sei mais o que eu faço com isso aqui. Olha ali, é tipo assim, virou uma tatuagem. Nossa, coisa feia. Mas é isso, tá, gente? Vou dar tchauzinho mais uma vez, pro Exflor do Luar, foi muito bom, de ter aqui por tanto tempo, né, mais de anos, muito obrigada, pela sua companhia, esse tempo todo, e vai ser feliz com o cliente, espero que ela goste muito, de você, vai gostar sim. O sabonete, eu sei que é uma delícia, esse aqui, eu usei já, uma época atrás, ele é super, como que fala, bem assim, suavezinho, pelo menos o sabonete, né, o perfume eu não conheço, tem a mostrinha aqui, mas eu não lembro, demonstrador, né, mas é isso, um acontecimento, tá, esse aqui, muito lindo, ele é lindo, né, a embalagem dele, tudo, com o sabonete, assim, fica um presente lindo, olha, um kit lindo, é isso, gente, beijo, até amanhã. e assim, por,